Oi, gente! Que entrada foi essa, né? Mas enfim, gente, seguinte, decidi gravar um Arrume-se Comigo. Vai ser um Arrume-se Comigo, meio vlog, um pouco de tudo. Eu ia gravar um vídeo de penteados, porque eu precisava gravar um vídeo aqui pro YouTube hoje, né? Hoje tá sendo um dia de gravações. Uma mini tarte de gravações aqui. E aí, eu pensei, ah, vou gravar penteados pro YouTube, porque tem tempo que eu não gravo, é um tipo de conteúdo que vocês gostam, eu amo gravar também. Só que, gente, eu estou com zero inspirações. Todo penteado que eu penso, eu tenho a sensação de que eu já trouxe aqui pro canal. Então, assim, já começa esse vídeo pedindo sugestões de vocês, assim, de ideias de penteados. Aí vocês podem falar, Ana, faz o penteado tal, ou faz penteado nesse estilo, ou então faz penteado pra tal ocasião, pra tal coisa. Enfim, me deem ideias aqui nos comentários, porque eu amo fazer vídeo de penteado, só que eu já fiz tanto, que parece que acabaram as ideias. Mas, enfim. Aí, eu vou, então, gravar um Arrume-se Comigo. Decidi gravar um Arrume-se Comigo, porque eu realmente iria me arrumar aqui, né? Vou começar a me arrumar agora. É isso, como eu falei, esse vídeo vai ser uma mistura de várias coisas. Vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer revitalização. Com esse corte, dependendo da finalização que eu faço, não é muito necessário fazer revitalização. Mas hoje, tá precisando um pouco, sim, porque algumas mechas já deram uma esticadinha. Antônio tá aqui do meu lado, então se vocês ouvirem um angu, é ele. A revitalização que eu costumo fazer, quando precisa, porque como eu falei com vocês, nem sempre precisa fazer uma super revitalização. Às vezes, só passar um pouquinho de água já resolve. Mas quando eu quero fazer algo mais elaborado, mais caprichado, usando algum produto, eu costumo usar esse óleo, ou algum outro óleo, mas no momento eu tô usando esse. Gente, que óleo cheiroso. Só que assim, é um produto mais profissional, o precinho dele é bem salgado, mas eu achei que valeu muito a pena, porque ele rende muito. E é muito cheiroso, muito gostoso, o cabelo fica muito brilhoso, eu gostei bastante. Faço uns dois pumps. Ai, gente, o cheiro dele é cheiro de riqueza, sabe? Eu amo. Aí eu vou aplicando assim, de forma geral. Tô precisando muito refazer o meu corte. Me contem também se vocês querem vlog do dia que eu for refazer, que aí eu posso mostrar pra vocês. E aí agora, eu vou vir com um pouco de água. Bem pouco, porque eu quero que o cabelo seque rápido, sabe? Não é uma finalização muito estruturada, mas também não é a finalização mais simples do mundo, só com água, né? Eu tô aplicando alguns produtos. Aí eu não vou... vou rifar muita água, não. O que eu quero... que assim, vai ser o tempo de eu fazer a maquiagem, eu quero que o cabelo já vai secando, sabe? Pronto. Apareceu muito, né? Mas é porque esse borrifador, ele sai pouquinha água. Ele sai, assim, a água bem... bem fininha. Não sei explicar, sai pouca água. Dei várias borrifadas, mas não ficou tão molhado assim, não. Aí agora eu vou vir com este gelzinho líquido. E nem sempre também, como eu falei, eu uso gel. Às vezes só o óleo e a água, às vezes só a água. Às vezes o creme, o próprio creme que eu usei na finalização, eu posso usar pra revitalizar. Eu vou aplicando assim, de forma geral. Pronto. Agora, como eu falei com vocês, eu deixo secar naturalmente. E enquanto isso, eu vou dar uma retocada na minha maquiagem, que já saiu praticamente toda. Acho que no vídeo dá nem pra ver direito. Porque eu fiz uma maquiagem bem básica de manhã, e ela já saiu quase toda. Só que eu vou retocar, vou incrementar. Primeiro eu vou lhe lavar a mão. Pera aí, já volto que tá grudando de produto. Então agora vamos pra revitalização da maquiagem. Geralmente quando eu vou maquiar, eu gosto de prender aqui o cabelo, ou com algum grampo, com alguma coisa. Só que eu não vou fazer isso, porque senão pode ser que fique marcada, sabe? Essa revitalização. Eu acho que o cabelo já vai secar rápido. Enfim, vou deixar assim mesmo. Eu vou começar aplicando um corretivo. Vou deixar o link de tudo que eu for usando aí na descrição pra vocês. Vou então aplicar o corretivo aqui nas olheiras, pra dar uma reforçada. Gente, eu realmente não estou fazendo mais a extensão de cílios. Eu acho que eu comentei com vocês em algum vlog, né? Eu gostava muito, né? Eu gosto ainda, só que acho que eu estou gostando mais dos cílios naturais. Parece que eu dei uma cansada, sabe? Eu enjoei um pouco. Cílios naturais fazem mais naturalidade, né? Deixa a maquiagem mais leve. E aí eu tava já enjoando dos cílios. Não foi nenhum problema, tipo, ah, alergia. Não gostei, não. Sempre me dei muito bem com os cílios, mas quis dar uma pausa mesmo. Eu vou aplicar um pó. Esse aqui tem proteção solar. Eu amo esse pó, vocês sabem, eu uso demais. Eu uso tanto o tom claro, quanto o extra claro. Eu tenho usado mais o tom claro, porque foi o que eu comprei da última vez. Era o que tinha lá. Mas o extra claro era o que eu mais usava. Usei por muito tempo. Depois que faz o contorno, que passa blush, ele não fica tão claro, sabe? Eu tenho a sensação de que esses produtos, que são tipo protetor solar, parece que eles vão aderindo na pele e vão ficando mais uniformes. Então, parece que esses dois tons dão certo, sabe? A hora que eu aplico assim no rosto, eles vão se adequando ao tom da pele. Lusa branca, a gente sempre suja, né? Agora, as sobrancelhas. Essa paletinha aqui da Ruby Rose Guerreira, já tá até sem a tampinha. Eu uso essa paletinha aqui já tem muito tempo. Essa não é a primeira, né? Eu já usei várias dessa. E elas sempre ficam assim, detonadas, porque eu uso muito. Vou usar uma escovinha pra esfumar bem a sobrancelha, pra dar um volume também. E aí tem uma paletinha que eu tô gostando muito de usar, que é essa aqui da Eudora. Aí eu uso o blush e o iluminador. Vou aplicar primeiro o blush. Pego um pouco do blush e aplico aqui também, ó. Com o mesmo pincel, de forma bem despojada mesmo. Iluminador. Eu achei esse iluminador muito bonito. Eu tô um pouco mais alta aqui. A maquiagem tá dando uma sombra, sabe? Agora sim. É porque a luz da penteadeira foi feita pra essa altura aqui, né? E aí eu tava mais alta, tava dando uma sombra, se ficou melhor. Não sei nem se no vídeo dá pra perceber isso. Mas eu acho que tava dando pra perceber sim. Esse iluminador, eu gosto de pegar o dedinho assim, ó. E aplicar aqui no cantinho do olho. Aqui também. Máscara de cílios. Eu amo essa aqui da Lancome. Ela deixa... Ela não fica aquele negócio muito pesado. Só que como eu tô aplicando uma camada em cima de outra camada que eu apliquei de manhã. Eu não sei se vai ficar legal. Porque os cílios já tão meio que durinhos, né? Da máscara que eu apliquei mais cedo. E eu borrei aqui. Mas sempre que eu borro, o que eu faço? Eu não tento limpar na hora. Eu não venho com cotonete molhado. Eu espero secar. Depois que secar, que a gente limpa. Aí eu mostro pra vocês o que eu costumo fazer. Ó, acabei borrando aqui um pouco. Acho que aqui também. Aí eu espero secar. E depois a gente resolve isso. Agora, vamos pro batom. Tem uma misturinha, gente, que eu tô amando. E eu preciso compartilhar com vocês. Que é o seguinte. É esse batom aqui, ó. Que se chama... Acho que é segunda. Boca Rosa Beauty, da Paiô. Eu coloco uma gotinha dele aqui. Um pinguinho. Espalho. E só assim já fica bem bonito. Já dá um tonzinho pra boca. Mas... Eu amo gloss, né? Aí eu vou e aplico esse gloss que eu amo muito mesmo. Da linha Nina Secrets. Que é a cor Topazio. É o gloss cristal cor Topazio. Aí eu vou e aplico ele. Não sei se já secou aqui completamente. Mas geralmente eu venho com uma escovinha assim, ó. E... Faço isso aqui. E aí não mancha muito. Porque às vezes quando ainda tá muito molhado, acaba manchando demais. E aí eu sempre gosto de usar esse spray aqui, ó. Retoque Nunca Mais. Da RK By Kiss. Eu amo esse spray. Eu acho que ele realmente ajuda a maquiagem a durar. Aí eu vou borrifar aqui. Ó, já deu um glow, né gente? Já deu um up aí nessa maquiagem. Que tava já indo embora. Agora, deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo. Ainda não secou muito bem. Mas já tá quase. Eu vou ajeitando aqui com as mãos. Tô aplicando um pouquinho mais da seiva, do gelzinho. Dessas mexinhas aqui da frente. E aqui eu tô achando que ainda ficou muito frizz. Muito enfarofado. Aí, tá ótimo. Pra começar a gravar aqui as coisas que eu preciso gravar, já tá ótimo. E até mais no final da tarde o cabelo vai terminando de secar. E vai ficando mais do jeito que eu gosto. Mas por enquanto já tá ótimo. Ah, e a maquiagem, né? Ficou assim. Tô precisando fazer a sobrancelha também, né? Aqui. Pauja pro meu mamadinho, pessoal. Eu quero um mamadinho. E é assim, gente. A gente vai conciliando. Ainda é bem tranquilo gravar e fazer as coisas com o Antônio, né? Porque ele fica aqui do meu lado e tal. Eu vou balançando o carrinho. Pausa pro mamar e tudo. Mas já com o Bielzinho fica mais difícil. Então agora ele tá dormindo, tá fazendo soneca. O Biel tá aqui em casa também. Então, se caso ele acordar, eu já pedi pra ele me ajudar com isso. Mas não sei. No embalo que ele tá aí nessa soneca, eu acho que eu vou terminar tudo aqui. Até a hora dele acordar. Vamos ver. Mamei e fiz um cocô explosivo, pessoal. Quer dizer, explosivo eu não sei. Porque eu não sei se vazou. Vamos lá, né? Vamos, vamos. Pronto, pessoal. Estou novinho em folha. Não tinha vazado. Não vazou, não. Bom, o cabelo já até tá secando mais. Vem. 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 Oi gente, hoje eu venho aqui com aquela dica maravilhosa pra quem tá passando por alguma fase em que o cabelo tá mais fraco, opaco, sem brilho, o crescimento não tá legal. Se você tá passando por essa fase, fica aqui até o final, porque você vai gostar muito da coisa boa aí, do tremão que eu vou trazer pra vocês, tá? Seguinte... Antônio dormiu, tive que pegar ele no colo, porque no carrinho não tava rolando. Tô até falando baixo, porque ele acabou de dormir. Tá aqui no closet, no carrinho. E eu ia gravar os stories que eu preciso gravar agora com este look. Só colocar essa blusa rosa, só que eu não estou gostando. Dizem ser um look rosa, porque tem a ver com a identidade da marca, que eu vou gravar o conteúdo. Mas eu acabei de ver que o briefing, o material, né, que vem explicando como é pra fazer o conteúdo, é especial de arraiar, sabe? Peça de linha e tal. Então eu pensei em outro look, pra ficar mais temático, mas também ficar pink, né, ficar rosa. Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês. Ó, vou botar essa camisa e essa jaqueta. Eu já usei esse look, essas duas peças juntas ficam bem... Bem ousado, mas ao mesmo tempo fica bonito, sabe? Fica bem fashionista. Nem tão ousada assim. E eu gostei bastante na época que eu usei. E, enfim, vou usar essa proposta aqui então pra fazer esses tops. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vocês viram, né? Tentei fazer um penteado. Não gostei, tirei. E toda a revitalização que eu fiz foi por água abaixo. Mas, enfim, eu vou refazer o penteado. E eu acho que agora vai dar certo, vai dar certo. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A gente faz o patinho assim, ó. E tem que apertar bem firme. Bem firme, pra conseguir tirar. Aí, ó. Pode tirar. Isso! Lá vem o pato, pataqui, patacô? Tá. Lá. Lá vem o pato, para ver o que é que? É. O que que é? Mamãe, mamãe. Quem te deu esse brinquedo? Mamãe, mamãe. Mamãe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. quando algum problema chega, quando algum desafio chega. Aquela pessoa que pratica um esporte, né? Quando vem o desafio, ela agarra aquilo, ela pensa Oba, né? É isso que eu quero pra eu poder me vencer, pra eu poder superar. E a virtude do bom humor nos ajuda muito nisso, né? Porque a nossa vida é repleta de desafios. Vão exigir de nós esse espírito esportivo, essa leveza. E ao contrário do que muita gente pensa, a virtude do bom humor não é dar gargalhada de tudo, rir de tudo, tá? Igual uma boba alegre. Isso não é essencialmente a virtude do bom humor. E o bom humor também não é você ver graça onde não tem, né? Tipo, às vezes uma situação que é séria, você começa a ver graça naquilo, não levar as coisas a sério, não buscar uma solução real pras coisas, né? E ficar ali sorrindo como se nada tivesse acontecido. A virtude do bom humor não é isso. Muito pelo contrário. Levar a sério as coisas que devem ser levadas a sério e não levar a sério as coisas que não devem ser levadas a sério. Porque nós, seres humanos, hoje em dia, a gente tende a fazer justamente o contrário. Aquilo que deveria ser normal, né? Sei lá, problemas do dia a dia, coisas ali do cotidiano que a gente deveria levar com mais leveza e não levar tão a sério, a gente acaba colocando um peso. E aí, outras coisas que a gente deveria levar a sério, sei lá, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração. Coisas grandes, né? Coisas importantes, enfim, que a gente deveria levar a sério. A gente não leva. Antônio acordou. Peguei ele aqui. E, às vezes, a gente se leva a sério demais, né? A gente se tem em tão grande conta, né? A gente coloca tanta confiança na gente mesmo. E quando a gente erra, quando a gente falha, a gente se desespera, né? Então, a virtude do bom humor nos ajuda a também não se levar tão a sério, sabe? A quando a gente errar, quando a gente falhar. A gente até ri um pouco da gente, né? Isso é até um ato de humildade, né? Porque quando a gente é muito soberba, assim, né? A gente pensa, nossa, mas como assim eu errei? Como assim eu falhei? E a gente se desespera, se ocupa. Então, esse não se levar a sério também não é você buscar ser uma pessoa melhor. Não fazer as coisas direito. Muito pelo contrário. É você dar o seu melhor, fazer o que você pode. Mas, quando a gente falhar, quando a gente errar. A gente também, né? Ter essa humildade de pensar, nossa, realmente é isso aqui. Eu sou falha mesmo, né? Acontece. E vamos seguir em frente. Mas num relacionamento, né? Como se dá essa virtude? Por que eu tô falando disso, né? Pegando esse clima aí do dia dos namorados? Porque, gente, é maravilhoso ficar perto de uma pessoa que tem bom humor. Sério. Lembra aí de pessoas que são... As pessoas que são sorridentes, que são autoastral. Que tem essa virtude... Virtude de verdade mesmo, do bom humor. É muito bom estar perto de gente assim. E isso faz toda a diferença no relacionamento, no casamento. Porque, senão, facilmente a gente vai perdendo a paciência com o outro. Perdendo a paciência com a gente mesma. E a gente vai se desgastando por coisas muito pequenas. Por coisas que, às vezes, nem fazem sentido, sabe? O relacionamento se torna mais leve. Se torna mais gostoso. O dia a dia fica melhor. Quando a gente tem essa virtude do bom humor. E pra quem quiser saber mais sobre essa virtude, tem um artigo muito bom que eu li uma vez. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ler também. Falar mais sobre essa virtude. Aí vocês podem pegar algumas dicas também. Falar mais sobre essa virtude. 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 Gente, aproveitei pra gravar aqui pro vlog enquanto eu fazia o almoço. Porque eu tava com saudade de cozinhar, de gravar pra vocês cozinhando. Hoje, nesse feriado, aproveitei. Pegar tudo que tinha, assim, na geladeira e preparar um almoço, sabe? E aí, como vocês viram, eu fui improvisando. Fiz um escondidinho com mandioca, carne que tinha na geladeira. Enfim, fui aproveitando e ficou uma delícia. Ficou gostoso mesmo. Deu super certo. Agora já tá de tardezinha e esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vlogs aqui do canal, nos próximos vídeos. E, falando nisso, teve uma ideia de vídeo que eu pensei. Porque eu comentei no começo desse vlog que eu queria sugestões de vídeos de penteados. E eu pensei em um tipo de vídeo de penteado. Ontem mesmo, enquanto eu tava fazendo aquele penteado de trancinhas. Um tema de vídeo de penteado é penteados com tranças. Que aí fica... dá certo pra esse mês de junho agora, né? Que tem bastante festa junina, bastante arraiá. E a gente gosta de usar uns penteados temáticos, né? Com trancinha. Então, pensei. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Penteados com trancinhas. Nossa, gente, minha maquiagem já foi toda embora, né? Tudo borrada aqui já. Mas é isso. Me contem aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!